Olha, eu acho que na verdade o número é muito favorável, porque eu trabalhei a minha vida toda, estudei bastante, trabalhei na iniciativa privada, não ganhei esse dinheiro com nenhum tostão vindo do governo, nem fazendo acordo com nenhum tipo de empresa, nem com nenhum tipo de entidade pública, pelo contrário, foi com muita dedicação, o que eu tenho até sido questionado por vários comentários que eu vi hoje nas mídias sociais, é se eu não sou uma pessoa insana, porque podendo morar fora do Brasil, podendo aproveitar a vida bem, e estou aqui me expondo, me dedicando a fazer algo pelo Brasil, eu acho que só tem coisas positivas para serem usadas, o que a gente tem acompanhado muito aí são aquelas pessoas que entraram para a política e da política saíram ricos, eu estou fazendo o movimento contrário, comecei do zero, como trainee no banco, me dediquei, trabalhei bastante, com muita resistência, resiliência e construí esse patrimônio, em determinado momento achei que devia devolver um pouco para a sociedade brasileira, então gastei dinheiro no investimento do Novo, na montagem do partido e tenho dedicado os últimos oito anos da minha vida a trabalhar pelo Novo, viajando, divulgando as nossas ideias, os ideais, pagando tudo isso no meu próprio bolso, lembrando que o Novo é o único partido que usa dinheiro público, então eu espero que seja um exemplo a ser seguido por outros empreendedores para virem para a vida pública, agora é claro, é uma exposição que não é boa, porque a gente mora num país que tem pouca segurança, então quem tem filho, quem tem família, sempre fica preocupado e ressentido, mas eu acho que isso é um dado positivo, de transparência, que aliás é uma característica forte do Novo. Tá, explica o Novo.